Oi gente, tudo bem? Eu sou o Joel da Minha Família Gringa e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como nós ensinamos a nossas crianças a Bíblia. Então, desde quando nós tornamos pais, nós usamos várias técnicas a ensinar a nossas crianças a Bíblia. Nós lemos a Bíblia, nós memorizamos a Bíblia, nós escutamos músicas sobre a Bíblia e também nós assistimos desenhos da Bíblia. E todas essas técnicas ajudam a formar o conhecimento da Bíblia e das nossas crianças. Mas no dia de hoje eu quero falar sobre outra técnica que nós descobrimos a semana passada. Foi o Domingo de Ramos e eu tive essa ideia de demonstrar a história de Jesus chegando a Jerusalém. E então nós colocamos alguns brinquedos fazendo uma fila, nós desenhamos palmeiras, nós achamos um unicórnio para ser o jumentinho, nós achamos o Woody do Toy Story para ser o Jesus e nós fizemos o ensinário. Aí nós colocamos o Woody no unicórnio, passou pelo público falando Rosana, Rosana, Rosana e foi muito, muito divertido. E a verdade é que nos surpreendeu, porque depois de terminar tudo, as meninas queriam participar e fazer tudo de novo. Então a Júlia queria colocar Jesus em cima do unicórnio e passar, depois a Sofia Grace, depois a Júlia, depois a Sofia Grace. E nós pensamos, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, gente? Então nós decidimos a continuar a história o resto da Semana Santa. Então nós lavamos os pés um do outro, nós demonstramos a seia do Senhor, nós mostramos o Judas beijando Jesus no Monte de Oliveiras, entregando ele para Pilatos. Nós mostramos Simão Pedro negando Jesus três vezes, nós crucificamos Jesus, nós enterramos Jesus e... A melhor parte, nós demonstramos a ressurreição de Jesus em Páscoa. E foi muito, muito divertido. E o que nós vimos durante essa semana passada é que nossas meninas não eram escutando a história passivamente, elas se tornaram parte da história, elas eram carácteres na história e isso fez toda a diferença. Então nós ficamos tão empolgados com essa técnica que queremos fazer outro devocional sobre Esther, sobre a rainha Esther e queremos convidar vocês a participar conosco. Então o que vamos fazer é vamos ter um devocional de cinco dias a semana que vem e vamos dar todos os materiais que você precisa para poder fazer com suas crianças. Então vamos ter um PDF onde vai falar a cada dia o que você precisa fazer, vamos mandar para você alguns vídeos demonstrando o nosso devocional aqui em casa, como fazemos, como um exemplo e vamos fazer tudo isso juntos. Então queremos que vocês participem, é 100% de graça, então vai no bio e vai achar o link e você pode se inscrever lá. Vai ser muito legal, muito divertido e é importante, gente, porque isso é sobre a formação espiritual das nossas crianças. Então vamos fazê-los juntos. Então vamos fazer isso.